E a segunda-feira, né, mostrou tensão entre deputado Sira e o Parlamento Nacional, já foi em vice-presidente na Inrua, obriga técnico Sira, rode a agenda pedido destituição da mesa presidência. Lirou-se conferência e imprensa, né, behalau, ohindader, araunoe considera a tu deputada Maria Angelina Sarmento Nian, a nessa tentativa a tu assalto a poder. Ohin, hao, presidente do Parlamento Nacional, a cara que informa o abacu público, conabá tentativa a dar o presidente do Parlamento Nacional de Poder, ne, behalau, ohindader, vice-presidente do Parlamento, deputada Maria Angelina Lopes Sarmento. Acto Sira-ne-be, considera-no dar tentativa a dar o poder, macanessam irmaimei. Ida, E a loron, sanosintoleu, pulanmaio, inan, rihunrua, ruanulu, bancara, fethlin, pelpe, nocunto, dirige requerimento de instituição, presidente do Parlamento Nacional, bah, fale, vice-presidente do Parlamento Nacional. Acto jane, viola, constituição, república democrática Timor-Leste, artigo 99, número 3, regimento do Parlamento Nacional, artigo 17, con la vá competência, presidente do Parlamento Nacional, nian, rua, constituição, artigo, artigo, constituição, artigo 99, número 3, apeta, mamós, caza, Parlamento Nacional, reúne, ordinariamente, tuir convocação, presidente do Parlamento, nian, né, constituição, artigo 99, número 3, atete, claro, lolos, cataciso, presidente, macabre, ralo, convocatório, ba, plenária. Tambané, vice-presidente do Parlamento, Maria Angelina López Sarmento, nian, tu sirané, viola, constituição, república democrática Timor-Leste, lei, organização, funcionamento, administração, parlamento, nian, lufar, código penal, no regimento, parlamento nacional. Tolo, vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina López Sarmento, obriga, sefidivisão, apoio plenária, cabe plen, senhor Quintiliano, asse, a tua agenda, no, viola, regimento, parlamento nacional, artigo 22, con lavar, competência, vice-presidente do Parlamento Nacional, sirané, vice-presidente do Parlamento Nacional, sobre ele, exerce, presidente do Parlamento Nacional, e a função, vai, ira, etan, delegação, competência, vice-presidente do Parlamento Nacional, tui, regimento, artigo 22, nº 3. RAD, tui, procedimento, normal, ea, parlamento nacional, presidente do Parlamento, maquia, competência, ato, convoca, conferência, livre de bancada, ou de aprova, azenda, para a plenária. Lima, vai, ira, líder de bancada, se aprovou na azenda, mas, presidente, halo, despacho, vai, di pleno, preparar a azenda, para a plenária, se, la ira, reunião, líder de bancada, mas, plenária, most, la ira. Nen, se, di pleno, considera, catar, processo, no bevice, presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina, Sarmento, halo, ne, contra, acto, normal, funcionamento, Parlamento Nacional. Nen, devolve, fila, fale, despacho, ne, bar, gabinete, vice, devolve, fale, despacho, ne, bar, gabinete, vice-presidente, neno. Ito, tambala, consegue, obriga, di pleno, vice-presidente do Parlamento, Maria Angelina, Lopes, Sarmento, halo, despacho, va, secretário-geral, a tua azenda, plenária, valoron, sanosinvalo, fulan, maio, tinan, ruan, tinun, rinulua, ruanulo. Ualu, secretário-geral, Parlamento Nacional, devolve, despacho, vice-presidente do Parlamento Nacional, tambala, considera, despacho, refere, contra, lei, organização, funcionamento, administração, Parlamento Nacional, Nenian, lei, LOFAP, artigo 7, LOFAP, artigo 7, artigo 8, até, tem, tem, que, e a delegação, competência, vice-presidente, vice-presidente do Parlamento, por escrita, antes, vice-presidente, pela toma, função, presidente, Parlamento Nacional, Nenian, ato siranê, considera, no darahalok, hadal poder, e ve contra a Constituição da República, código penal, regimento do Parlamento Nacional, no lei, organização, funcionamento, administração, parlamentar, Nenian, presidente, Parlamento Nacional, reafirma, que, baseada a Constituição, República Democrática Timor-Leste, artigo 86, a linha F, Parlamento Nacional, do agora, em ela, decisão, sua excelência, sua excelência, presidente da República, Nenian, ligada a dissolução do Parlamento Nacional, baseada, no Parlamento, la prova, orçamento geral do Estado, 2020, e a 17 de janeiro, 2020, artigo 2º, nº 2º, Constituição, nº 2º, Estado, a cruz, bá Constituição, no lei, o ansira, a menção, presidente do Parlamento, a rússio, bá órgãos, no ita rotot, a do ha cruz, no cumpri, regras, never regula, e a Constituição, da República Democrática, que o avôs. Aplausos. Obrigado. Obrigado.